Fala aí pessoal, beleza? Guitz novamente aqui, mostrando mais um vídeo pra vocês. Então, caraca, parece que foi brincadeira. Meu último vídeo, eu falei, tava fazendo a open case, falei que ele tinha RPD Lobisome M4, e não é que me aparece RPD Lobisome pra pegar, mané. Essa arma aqui não é meta nem nada, mas ela é linda, mané. Ou seja, eu vou ter que pegar, né, Guitzão? Será que a sorte tá boa hoje? Não tá? Tô com 14 mil que eu tava juntando pra rolita da Cane 44, mas acho que a sorte tá boa hoje, eu vou conseguir ela bem rápido. Bora, vamos tentar, hein. Será que vai nas 10 primeiras? Olho no lance. Foi, 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 foi. Não, vamos lá, 20, hein, caraca, quando não vai assim rápido é foda, 20. 30, vamos, 30. 30, 30, 30, 30. Caraca, não aguento mais essa granada. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Nada. Caraca, com 50. Ai, tô com azar, né, então? 60, vai clô, eita, vai ser mais de 60. 60, tá, oxe. 70, é, clô. 70, é, clô, eu chorei. 60, é, clô, eu chorei com... 80, é, clã, eu chorei, 70. E, clã, eu chorei, 70. É, clã, eu chorei. 80. 80, tá, 90. 100 ou 110, já, nem eu sei. 120, eita, mano, 130, 140, eita, vai ser o feio da história, hein, com 160, já até perdi a conta já, com 160 caixas, eita, nóis, tirar um print, clã, 160 caixas, eu gastei 8.000 CP, mano, 8.000 CP, eita, mano, galera, já que eu gastei bastante, compartilha esse vídeo, clã, que realmente, eu desacreditei, galera, vamos compartilhar esse vídeo, vamos ajudar, vamos fazer a meta aí, 500 likes, que meu Deus, vou arminhar a cara, hein, aqui tá ela, realmente muito bonito, aqui, ó, peguei ela, a arma tá show, né, tá linda demais, fazer uma aqui, eu entrei com ela, pra mostrar aí, e o vídeo ficar bom, fechou, deixa eu ver, essa attachment que eu posso fazer nela, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa que a caminha é normal, vou colocar, estendido, agora tudo, em apanhadura, acho que fica bom, né, clã, a classe pode ser essa mesma, vale mais suave, beleza, peguei aqui a RPD do bisome, agora de gameplay, é uma arma que ela nunca vai entrar no meta, mas como colecionadora, achei uma arma linda, é, sinceramente, acho que o preço que eu peguei, infelizmente, foi muito alto, mais, olha, que arma, vamos jogar agora com ela, clã, tem uma normal game, só que isso é, mas depois jogo com ela, em outros métodos, vamos mostrar a gameplay agora, clã, isso é, vamos aprender a uma shinra, lembre 1d2, unsafe 6 ou 40 do bolo de É um mech, é um mechão que é normal, mas não é um tomo. Só foi um andar nessa camagem, tava quietinho Tá bom, bora, bora, bora Nossa, a camagem é muito chata, virou coisa chata É chato de usar, é chato de jogar contra Ficou tudo essa camada Não, não Ah, mano, para, quantos comiam que eu quero botar ali, velho Tudo tem limite, né, co Bora Acabou, clã Agora virar, clã Hora de virar agora É 14 para 5, clã Acho que tem dois players, né A gente joga um monte na corneia ali Um botão Um botão Pera, a Marala tá matando bem rápido, pô. Vou realmente trestar ela no rank 1, meu filho. Fiquei intrigado. Eu te devo perder, eu quero pegar o Vitor. Tá vendo o que fazer? Eu tô jogando 38 barra 4, só um bot no meu time. Ainda tô nas abelhinhas. Vai dar a maniça que não acaba. Come on, só foi a gameplay de hoje. Mostrei só uma partida mesmo pra mostrar. Eu vou na live, eu vou jogar umas 4, fazer 9 direto pra mostrar. Infelizmente, foi 160 caixas, mas é uma buru. Vocês viram que toda uma rambão mata bem rápido. Não posso, a gente vai diminuir, mas eu não quero. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. De coração, deixa um comentário aí, deixa um salve. É isso aí. Obrigadão, é nóis. Valeu!